Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui com mais um capítulo, antissubilhante aqui, deu a louca nele, mas vamos lá, vamos atrás da Ellie, garotinha. Não dá pra ganhar desse cara na corrida não, opa, vamos lá. Os pegados e seguem por aqui. Rapaz, passamos ele. A gente passa mais, daqui a pouco ele acelera, não tem nem como chegar. Aí ó, esse bicho é nervoso. Beleza. Chegando. Acho que ele vai atrás dos vagalumes sozinha, né? Olha, perto do rango. É nosso cavalo, ela deve estar lá. Quieta! Vá, ele aparece limpa. Vá, ele aparece limpa. Vá, ele está lá em cima, né? Todo mundo sabe. Mas... Como é que ela passou por galera esse cara, né? Acho que vocês precisam conversar. Tem alguma coisa aqui? Não. Ó o ratão. Ó o ratão. Legal a lavanderia aqui. Beleza? Beleza? Nada aqui, opa Fiz gente me paga lumens Ok Acho que aí gostaria desse É cara É uma boa coelha, mano Deixar a mina sozinho Criança Aqui nada Beleza Acho que ela tá naquele quarto fechado Ok É, ela tá limita É, ela tá limita Olha aqui Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes Decidi qual blusa combina com qual saia Que bizarro Bem, vamos embora Vamos E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco É uma tremenda idiotice Então estamos os dois decepcionados Um com o outro O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo O Tony conhece essa área Dane-se Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim Pare de besteira Do que você tem medo? De que eu termine como Summer Eu não vou me infectar Eu posso cuidar de mim mesma Quantas vezes nós quase morremos É, acho que estamos indo bem até agora E agora você vai ficar melhor ainda com o Tony Eu não sou ela, sabia? O que? A Maria me contou da Sarah Ellie Olha aqui Ellie, esse assunto é muito delicado Sinto muito pela sua filha, Joel Mas também perdi pessoas Você não faz ideia do que é perder Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram Todo mundo, menos você E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa Porque na verdade eu só teria mais medo Tem razão Você não é minha filha E com certeza eu não sou seu pai E nós vamos nos separar Prepare-se, temos companhia Tem dois entrando Já tem mais aqui dentro Já tem mais aqui dentro Olhar essa área Uma cor alímpia Tchau 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 Tem mais lá embaixo Deixa eu ver o que eu tenho aqui O que eu tenho aqui? Vai por ali. Morreu com uma flecha no braço. Morreu com uma flecha no braço. Morreu com uma flecha no braço. Morreu com uma flecha. Nunca entendi porque que umas flechas quebram e outras não. Depende da parte do corpo, né, será? Está limpo. Quer ajuda para subir? Não precisa. Não precisa. A consciência é pesada, falou merda, de olho tem coração. Calma, calma, calma. Ela está lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde está o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos carreiros selvagens. Ed, desce do cavalo. Devolve-o ao dono. Vou ficar com um amigo se tiver alguém para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volte para a cidade. Vamos conversar pelo menos. Você me conhece. Já me decidi... Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá pra ir. Cuide da sua mulher. Tem lugar pra você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adiós, irmãozinho. Tá bem. Eu te digo. Tá bem. Não sei. Claro. Você não vai ficar na minha casa. Tem lugar pra ele. Ninguém. Eu não vou ficar aqui. Você sabe. Mas você vai ficar aqui? Eu sei que já deram mais coisa, tudo vai fazer isso aqui. Obrigado, meu forte doce de cavalo. O que é isso, Carlos? Mas que tipo de nome é Carlos? Foi você quem esqueceu de perguntar o nome dele para o Tony. Carlos. Alguém me conhece o amigo Carlos aí? Fala para ver que ele tem cara de cavalo. Cara, essa universidade é da hora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, mas... É bom que ali não segue. Ok... Não encontramos nada... É, não vai ter nada não. Vamos embora. Cara, esse jogo tem um mapa enorme, né? Ahn... Não tem special... Não... Olha... Beleza... Com certeza perdi vários desses no Nintendo Gameplay, mas... Acho que não dá para entrar aqui, não dá? Não dá para entrar, não. De onde eu tirei isso? Ahn... Universidade de São Paulo. Vamos embora, Godó. Ahn... Estar from Park. Vamos voltar para a sede. De lá podemos ver a maior parte do campus. Beleza. Tudo bem, ele não... Em, né? Vamos lá, whatever. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu vou ficar com calma. Aqui tem que eu sei. Espera aí. Estudavam, faziam festas e se encontravam. Descobriam o que queriam fazer da vida. Tinha uma vigia aqui. Esse é um morro de mal. É um morro de mal. É um morro de mal. A gente pega... Tem que puxar chamas, né? Oh não, estou enganado. Aqui já foi. Deixa eu ver o que a gente tem. A gente tem 65. Não mexi nada não. Cara, tem certeza que não tem uma chaste chamas aqui? Para trás. Beleza, então vamos embora. Não tem nada. 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 Pode, né? Não tem nada. Vamos embora. Não tem nada. O que é isso, Bones? Vai rolar o teu cadernador e o dinheiro do Bones? O que é isso, Bones? É mesmo. É mesmo. Pra trás. Vem! Você não conseguiu? É essa época do ano. Que! É ali! Linda? É esse? Parece um espelho gigante mesmo. Quantas pessoas estão aí? Quero dizer, vagalões. Precisa de muita gente para as coisas funcionarem. Você acha que tem outras pessoas da minha idade? Não sei. Vai, vai ter que abrir esse portão. Eu já volto. Fique com o cavalo. Mano, tá cheio de infectado aqui, cara. Olha. Parece que alguém fez um improviso aqui. Sem combustível. Já imagina de combustível, tá? De grama. Ah, galera. É aqui, ó. A chama. Tipo, bem caseiro mesmo. Um pedaço de garrafa pet em uma suíte isolante você faz em casa. Ficar um revolverzinho para... Jogar a tinta. Por esse lado aí. É, cara, não pega fogo não. Ah, sim. Seja. Vá, vai. Vá. Vá. Vá, vai. Vá. Vá. Ah, galera, aqui não tem segredo não, viu como é fácil? Aqui sobrou. Sobrou ninguém? Bem, eu não confio não. Isso agora é um instalador, não é possível? Não? Legal. Primeira. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Tchau, tchau. 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 Beleza Isso é bom, primeiro sinal dos vagalundos Eu acho que é só isso Não se mexa Mapa do campus Mapa do campus Isso aqui, lembrei dessa parte Essa parte é rosto Então Vamos lá. 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 O ruim é que acabou O ruim é que acabou a surpresa Será que é tudo instalador, mano? Acho que é, hein? Por que eu falo isso? Porque se eu não for, mano A gente tá na roça A gente pega um corredor aqui Vamos ver se a gente pega alguma coisa de útil O que eu vou fazer? Vamos ver se a gente pega Não deu jeito, galera Vamos matar isso aqui Achei que minha fecha ia voltar Não deu Não deu jeito, cara Oh, meu Deus. Esse aqui também é cego, galera. E aí, gente, vamos lá. Não é possível, né? Não é possível, né? A flecha com ele não funciona. Não é possível, né? Onde está ele? Acho que vou fazer isso. Onde está ele? 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 Onde está ele ganhando? Mais infectado, estou bem. Estou bem. Beleza galera, vamos lá. Acho que era esse lado dele, ué, ah não, tem que levar até lá, vamo lá. É, sempre teve tapa, nunca se consegue mais ou menos. Tenta o portão. Você conseguiu! Pessoal, vou terminar essa gameplay aqui. Obrigado por vocês assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Ah, eu vi isso. Tchau. 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 Tchau.